Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. Desde a noite de ontem, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana realiza a ação emergencial para coletar o resíduo domiciliar na capital. A Prefeitura orienta a população a evitar colocar lixo na rua. O DMLU diz que vem agindo de forma emergencial para que os resíduos não se acumulem usando caminhões locados. A Ecopave, que possui contrato para fazer a coleta domiciliar, deve ser substituída por outra terceirizada que venceu o processo licitatório para executar o serviço na capital. O DMLU vai dar coletiva logo mais às duas horas para explicar a situação do recolhimento de lixo. A Ecopave afirma que a suspensão dos serviços foi causada por uma paralisação dos funcionários da empresa em protesto contra o atraso no pagamento do Vale Alimentação. E para retomarem o trabalho, exige o pagamento do salário, que costuma ser feito no quinto dia útil. A empresa diz que vai realizar o pagamento no início da tarde e que ainda hoje os serviços serão normalizados. Já em Gravataí, a coleta de entulhos é que está com problemas. Famílias atingidas pelas enchentes e que perderam móveis e objetos estão tendo que colocar nas calçadas o que foi estragado pelas águas. Na enchente do início do mês de outubro, em Gravataí, a água chegou a mais de 40 centímetros dentro da casa de Dona Rosalina. A família perdeu vários móveis e ainda vai precisar se desfazer de outros tantos. O problema se agrava porque a prefeitura não está recolhendo os entulhos com regularidade. Porto banheiro nem tirei porque a gente não tem onde botar. Meu marido falou para ver se ligam para lá, para vir, mas até agora nada. Faz mais de semana que está esses móveis tudo ali. Situação parecida vive em outros moradores da rua Botafogo, no bairro Veracruz. O local é próximo ao Arroio Barnabé. Os móveis inutilizados pela enchente estão nas calçadas aguardando a coleta. Os moradores dizem que o caminhão de entulhos não passa há quase um mês. É no dia 9 e depois é enchente. E depois disso não passou mais? Depois não, para pegar os resíduos dos móveis não. Nesse outro ponto do bairro, nas proximidades da rua Inglaterra, a água do arroio subiu mais de um metro para fora do leito, causando destruição nas moradias e na via pública. Os moradores perderam quase todos os móveis. Muitas casas estão à venda. Várias famílias ainda não voltaram para seus lares. Aqui o problema vai além da falta de coleta de entulhos. A água, ela está, cada ano que passa, ela está subindo cada vez mais. Então, as pessoas estão ficando apavoradas, né? A gente paga o horror de IPTU nesse lugar e não se vê... O prefeito não aparece, não dá uma posição para ver o que ele vai fazer, né? Qual é as medidas que eles vão tomar. Nós temos ao Léo aqui. Que as pessoas vão lagando continuamente, não tudo especificamente, mesmo dia, mesmo horário. Então, a gente, uma vez por semana, a gente dá uma passada aqui para ver como é que está. E a gente dá uma recolhida, entendeu? A possibilidade agora de recolher lá. Dia 9, elas disseram que foi a última vez. Segunda-feira, terça-feira, nós estamos aqui para recolher aqui. A Prefeitura de Gravataí trabalha em um projeto de regularização fundiária junto com o Ministério Público, com obras previstas no PAC das Cidades. Se o Ministério Público entender que a remoção das famílias é necessária, a Prefeitura vai profidenciar o reassentamento. Uma massa de ar seco ganha força nesta sexta-feira aqui no Estado. Em Porto Alegre, o dia é nublado, com aberturas de sol à tarde. As temperaturas não sobem muito, faz 22 graus. No Vamburgo também terá um dia com muitas nuvens e possibilidade de garoa à noite. A máxima chega aos 22 graus. No Litoral Norte, há chances de chover ao longo do dia. Em Tramandaí, as máximas não passam dos 21. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a lei que introduz mudanças nas regras para o cálculo da aposentadoria. O novo modelo leva em conta a soma da idade e do tempo de contribuição e garante pagamento integral do benefício ao trabalhador. De acordo com as novas regras, a idade do trabalhador é somada ao seu tempo de contribuição até que se alcance 85 para mulheres e 95 para homens. A nova lei prevê também a progressão dessa fórmula a cada dois anos até se estabilizar em 2026, ficando então 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens. Primeiro é importante que a gente entenda que a fórmula 85-95 ela cria exatamente um fator neutro aonde o trabalhador homem tenha que ter no mínimo 35 anos de trabalho a mulher 30 anos de trabalho e com isso implementar pontos a chegar a 85-95. Mas estará garantido para aqueles que implementar a fórmula 85-95 o direito a uma aposentadoria com 100% do valor. Mas o governo federal vetou a emenda que possibilitaria as pessoas aposentadas continuarem trabalhando por 5 anos e pedirem o recálculo do benefício a chamada desaposentação. Todo trabalhador tem direito ao melhor benefício e o melhor benefício muitas vezes é incluir aquele tempo em que as pessoas trabalharam posterior à aposentação e houve sim o recolhimento dos benefícios previdenciários. O NSS foi recolhido e consequentemente é um direito de incluir o período que foi pago ou foi descontado no novo benefício. O que temos que aguardar agora infelizmente são a decisão do STF que está para analisar e julgar os pedidos judiciais que ocorrem desde meados de 2009. O veto à desaposentação pode adiar os planos desta aposentada de aumentar o valor do benefício. Cansada de ficar em casa e precisando aumentar a renda ela quer voltar a trabalhar no ano que vem. Aumentar não quer demais, né? Se sobrar um pouco tá bom, né? Do que tu viver ali no limite, né? Então se tu tiver um pouco além tu vai ficar mais folgada vai poder fazer outras coisas, né? Hoje na última parte da série sobre as relações de trabalho na área da saúde As histórias de profissionais que superam dificuldades e se mantêm apaixonados pelo que fazem Reportagem e produção da equipe da TV Caxias São quase 30 anos atuando entre as paredes brancas em contato com pessoas que precisam a todo momento de cuidados Para o enfermeiro que chegou a trabalhar em 3 hospitais ao mesmo tempo Ao longo dessas 3 décadas foram incontáveis alegrias mas também existiram momentos difíceis Eu me lembro de muitos casos onde a gente perdeu, né? Vidas de crianças em que a gente via ali os pais, né? A beira do leito chorando e não podia fazer nada Então essa parte realmente é uma parte que sempre me trouxe muita tristeza, né? Muita dor, assim E eu sempre, eu só lembro disso quando me perguntam Sabe? Porque eu procuro esquecer A fascinação pelo trabalho na área da saúde começou muito cedo, ainda criança Eu nasci com esse dom, sabe? Porque quando eu era guri, né? Eu sempre procurava, né? Quando caía, machucava Ou meus irmãos, né? Ou um amigo, sempre procurava E de alguma forma ajudar Outro apaixonado pela profissão de enfermeiro é Tiago Formado há pouco mais de um ano Ele não se vê em outro ambiente Que não este Aquela ânsia de conhecer O que aquela pessoa de branco fazia, né? Que eu saia de lá bem Que eu saia de lá curado muitas vezes, né? Então isso foi me motivando Cada vez que eu ia Quanto mais eu estava dentro de um hospital Dentro de um plantão Eu tinha aquela ânsia de conhecer mais, né? Todos os dias eu acordo para trabalhar Acordo com satisfação Com amor, com empenho, né? E mesmo cansado muitas vezes Eu chego num hospital em que eu trabalho Ou no local onde eu dou aula para os alunos E tenho aquela tranquilidade Mas não só em hospitais ou em atendimentos domiciliares Atuam os profissionais da saúde Existem aqueles que migram Para a luta pelos direitos dessas pessoas Eu trabalhei durante um bom tempo nos hospitais, né? Eu trabalhei basicamente em dois hospitais em Caxias do Sul Trabalhei em UTI, inclusive Trabalhava como intensivista E tive o prazer, né? De ter o contato com a profissão Fui atendente de enfermagem Não cheguei a me profissionalizar Porque depois o sindicato me puxou E eu acabei entrando na... Trabalhar mesmo na representação sindical, né? Hamilton, Thiago e Valderley Seguiram caminhos diferentes Mas todos cruzaram por um lugar em comum Todos os dias Em diversos hospitais aqui do município Em corredores como este Cruzam profissionais aos montes No entanto Alguns se destacam mais do que outros Seja pelo profissionalismo Pela dedicação Pelo amor ao trabalho na área da saúde Ou simplesmente Pelo brilho no olhar Que carregam quando oferecem atendimento A quem mais precisa E que sequer gostaria De estar precisando de ajuda Nós temos um percentual razoável De pessoas que se aposentam Como técnicos Como auxiliares Como enfermeiros, né? Que construíram todos Toda a sua vida dentro dos hospitais, né? A jornada de trabalho Pode sim ser exaustiva O salário ainda não ser o suficiente Faltar reconhecimento profissional Mas é impossível negar Que estas pessoas superam tudo isso Para chegar no fim do dia E ter histórias assim Tão incríveis para contar E eu amava a Noeli, né? Noeli era o nome dela Eu já mandava com o Noeli É a Clarinha que está aqui Que está me ouvindo Eu estou aqui Estou conversando contigo Eu sei que tu está me ouvindo Eu sei que tu vai sair dessa situação Procura eu reagir E os meus colegas dizem Clarinha, deixa de ser boba Ela não está te ouvindo Menina, três meses depois Eu segurando a mão dela Noeli, segura, aperta a minha mão E ela apertou a minha mão Quando ela apertou a minha mão Eu desandei a chorar Eu gritei Tem gente Vem aqui Vem aqui, pelo amor de Deus Vem ver Mas eu ia todo dia Conversar com ela Menina, é eu Sou eu A Clarinha Tu estava crescendo a minha voz Eu quero que tu melhore Tu está me ouvindo Eu sei que tu está me ouvindo Eu tenho certeza Que tu tem condições de voltar Então, quando ela apertou a minha mão Gente Foi o maior presente que eu tive Em toda a minha vida Sabe O Novo Rio Brasil Foi criado para conscientizar os homens Da importância de prevenir o câncer de próstata Isso é fundamental Uma vez que até o final do ano A estimativa é de que 68 mil novos casos Dessa doença Tenham sido diagnosticados no Brasil Isso significa que a cada 7 minutos É descoberto um novo caso Nós vamos conversar Sobre o câncer de próstata Com o médico urologista E também professor da Faculdade de Medicina da URGS Tiago Ruzito Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Boa tarde, tudo bem Tiago? Boa tarde Bom, Tiago, primeiro a gente vai ver uma enquete A respeito desse assunto Feito nas ruas O que a gente confere agora Já ouviu falar do Novembro Azul? Já Sabe o que que é? Você é do câncer de próstata E aí o senhor se cuida? Já fez exame? Já fiz Geralmente eu faço uma vez por ano Por junho, julho, por aí eu faço E é importante? Muito importante Todos deveriam fazer Ah, tem que fazer Tem que fazer Deixar aquele preconceito de lado E machismo de lado E se tratar Porque saúde é uma só Já fez algum exame de prevenção? Não vou fazer Mas já fiz E é importante fazer? É importante fazer Tem estudos que Botam bem em dúvida ainda Mas eu acho que é importante ainda Eu faço Já fiz Já dou dois exames Agora estou um pouquinho desechado Faz uns seis anos que eu não faço Ah, na hora de fazer Mas eu faço mensalmente Só pro tipo sanguíneo Eu não vejo Não vejo Que vai tirar a masculinidade Só ele não é agradável Meu exame é um... Mas não tem nada contra E acho que todo homem deveria fazer Olha, sempre disso eu vim fazer Eu sempre deixo pra depois E tem que ser feito, né? É um exame muito importante Assim, falam pra mim também tem É muito importante fazer E eu sempre deixo por último Quem sabe aproveita o novembro agora? Vou ter que aproveitar Eu tava passando agora lá no hospital Lá eu vi a parte novembro azul Fiquei olhando, pensando Tinha rosa mesmo Vou ter que fazer Com certeza Ó, a gente viu aí O pessoal tem um pouquinho ainda Tabu um pouco Essa história do exame de toque Até uma pesquisa Da Sociedade Brasileira de Urologia Diz que Mais de 50% dos homens Não procuram o urologista Com frequência É um tabu ainda Esse exame de toque? Na questão Até pela questão Existe o outubro rosa Que as mulheres fazem A questão da prevenção Do câncer de mama E o novembro azul A questão do câncer de próstata É um tabu? Os homens realmente não procuram O urologista não procuram O médico Como as mulheres procuram? Sem dúvida Isso talvez seja A mensagem mais importante A ser deixada aqui hoje O novembro azul Não é necessariamente Uma campanha de prevenção Do câncer de próstata Mas sim De prevenção Da saúde do homem Como um todo Saúde do homem Não se restringe Ao câncer de próstata Apesar dele ser O tumor sólido Mais comum No homem Mas em uma série De outras doenças Que também podem ser prevenidas Então Sem dúvida Em comparação com a mulher A busca do homem Pelo cuidado Com a sua saúde É infinitamente menor E o objetivo maior Do novembro azul É esse Conscientizar o homem De que ele deve procurar O seu médico O seu clínico O seu urologista E conversar sobre a sua saúde Independente de preconceitos Bom, essa questão Do homem procurar o médico Existe de fazer Até a questão dos exames Fazer um acompanhamento Existe uma idade Já que deve começar Esse acompanhamento Ou não é Não existe esse tipo de Não existe mais Uma definição clara Sobre idade Sobre idade que deve ser Iniciado Por exemplo A avaliação da próstata A gente sabe que os homens Estão sujeitos a N doenças Desde a adolescência Então o urologista Acaba acompanhando Todo esse crescimento Até o envelhecimento Mas é fato que a partir Dos 40 anos Todas as doenças Se tornam mais prevalentes De uma maneira geral Então procurar o urologista Ou clínico de confiança Sempre que algum sintoma Diferente do normal Aparecer E com certeza Ali ao redor Dos 45, 50 anos Naqueles homens Em que tem Uma história familiar De um tumor Ou de uma doença urológica Deve procurar O acompanhamento Através do exame de sangue O PSA Ele é cabível É importante acompanhar Ou é preciso fazer A questão do exame de toque É o mais importante Isso é uma discussão Muito grande Na literatura médica Já há muitos anos E está em voga Nessa semana Devido ao novembro azul A gente sabe que o PSA Sim revolucionou A história do câncer de próstata Porque ele facilita De uma maneira Muito grande O diagnóstico desse tumor A questão em si Encontra-se Que nem todos Os tumores de próstata Diagnosticados Viriam a nos causar mal E a discussão Na verdade Que a gente tem ouvido falar Exatamente nisso Se existe uma necessidade De todo homem fazer Obrigatoriamente A partir dos 40 50 anos Esse exame Talvez não Do ponto de vista Da medicina Como um todo Coletiva Isso depende muito De caso a caso Ou seja Sentar e conversar O paciente e o médico E daí se chegar A melhor opção O câncer de próstata Ele é sintomático? O câncer de próstata Ele só vai dar sintomas No seu estágio avançado Então Esperar por sintomas Do câncer de próstata Não é correto O câncer de próstata Em si Os sintomas São devidos A doença metastática Ou seja Quando ela já Se espalhou Principalmente Para os ossos Então Esperar sintomas De câncer de próstata Não é A política ideal Bom E a questão Além do exame Enfim Além do Exame de toque Existem fatores Que contribuem Para que os homens Alguns Desenados Os segmentos De homens Possam ter mais Essa doença Tenham probabilidade De ter a doença Mais ou não Sim O câncer de próstata Ele tem um fator Familiar importante Então a gente sabe Que aquelas pessoas Aqueles homens Que tiveram Familiares de primeiro grau Com tumor de próstata Com idade menor Do que 65 anos Têm um risco aumentado De ter câncer Assim como Aparentemente Aqueles que tem Afrodescendentes Os afrodescendentes Têm um risco aumentado Afrodescendentes Têm um risco aumentado A maior população Com câncer de próstata No mundo Hoje São os negros americanos Então Se supõe Que isso também sirva Para os homens Em geral Ao redor do mundo E como é que é feito Realizado o tratamento Do câncer de próstata Existem tratamentos Quais são os tratamentos Existem inúmeros tratamentos A divisão encontra-se Naquele tumor Em que ele é precoce E curável Versus aquele tumor Que já está Avançado E espalhado Então O tratamento em geral Ele é agressivo E essa é uma das discussões Sobre o diagnóstico Porque o tratamento É agressivo Normalmente cirúrgico Ou Com o uso De radioterapia Mas um tratamento agressivo Que leva a uma taxa de cura Bem importante Bem grande A questão Do câncer inicial Inicial Então é importante A questão do acompanhamento Ele pode ser acompanhado Através do exame de sangue Do PSA Mesmo sendo inicial Ele pode ser Um acompanhamento tranquilo Muitas vezes Mesmo depois de nós Ou pode enganar Por exemplo O exame de sangue Pode acabar enganando E é interessante Fazer o exame de toque Pode O exame de sangue E o toque retal Ele tem algo Que se chama Falso positivo Ou seja Tu vai ter um número De pacientes E não é pequeno Em que tu vai ter um PSA alterado E não é câncer E não é câncer Ele altera por outras doenças Da próstata Assim como tu pode ter Um toque retal Alterado E isso também não significa câncer Então isso é importante saber Aqueles exames Não são perfeitos E eles nos levam A exames subsequentes Que muitas vezes São desconfortáveis E agressivos Então é importante Fazer esse acompanhamento Tiago Rosito Urologista Do Hospital de Clínicas De Porto Alegre Professor da Faculdade de Medicina Da URGS Muito obrigado Para a tua participação E para a tua gentileza Aqui conosco Com o canal aberto Foi um prazer Eu espero que isso sirva Para conscientizar o homem De que ele deve procurar O atendimento médico Assim como as nossas mulheres E cuidar melhor Da sua saúde Isso mesmo Está certo Obrigado Eu que agradeço A sexta-feira É de tempo instável Na serra Em Caxias do Sul Há chance de pancadas De chuva Ao longo da tarde E da noite Os termômetros Não passam Dos 18 graus No norte gaúcho O dia é de muitas nuvens E períodos De céu nublado À noite Em Passo Fundo Faz 22 graus No noroeste Sol com poucas nuvens Condição que deve se manter Durante a noite Em Ijuí As máximas alcançam Os 23 graus Veja daqui a pouco Comércio prevê queda Nas vendas de final de ano Em instantes Congresso em Porto Alegre Discute os direitos Do consumidor Apoio House On A Home Store O Semper No nem Freak A Diacamolev Tempo firme na região oeste do estado hoje. Em Uruguaiana não chove, o sol predomina com algumas nuvens ao longo da tarde. As máximas alcançam os 24 graus. A mesma condição de tempo em São Borja, a mínima hoje foi de 11 e a máxima pode chegar aos 25 graus. Em Alegrete o tempo também é firme, sem chance de chuvas. E os termômetros ficam na casa dos 24 graus. A pesquisa realizada pela Federação do Comércio aponta que os consumidores gaúchos vão ter o Natal com menos presentes. O setor projeta queda tanto nas vendas quanto nas contratações temporárias do fim de ano. Segundo a pesquisa, 40% dos consumidores gaúchos não vão sucumbir ao apelo natalino. Eles vão deixar seu 13º quietinho na poupança, antevendo um 2016 incerto. Vamos controlar as finanças porque a crise está aí, né? Está presente. É para gastar menos do que o ano passado, né? Está meio ruim, então é para gastar menos. Quem não poupar vai é pagar as contas acumuladas. Somente 30% dos entrevistados vão usar o 13º para comprar presentes. Mesmo assim, para investir em produtos de primeira necessidade, roupas e calçados. E, claro, brinquedos para quem mais acredita em Papai Noel. É dar o sim só para os netos e afiliados. Só para as crianças? Para as crianças. As crianças estão garantidas, adultos? Adultos não. Mas essa parcela de consumidores que compra não vai ser capaz de segurar as vendas. A Fecomércio projeta uma queda de 7% nas vendas natalinas no Estado. Essa pesquisa revelou para a Fecomércio que haverá uma queda real, isso quer dizer, descontada a inflação de 7% em relação ao ano passado. Isso é de dar cautela, de cuidar mais dos seus negócios, de ficar preparado para o que pode vir de dificuldades. E se a projeção é de redução no caixa das lojas, a intenção de contratar mão de obra temporária também cai no varejo. Os comerciantes gaúchos pretendem reduzir ou nem contratar funcionários temporários para o período natalino. Uma notícia nada boa para quem busca o primeiro emprego ou ainda quer voltar a ter o carimbo do empregador na sua carteira de trabalho. Este ano, pouco mais de 20% dos comerciantes pretendem contratar temporários. Aponta um levantamento também realizado pelo setor. Representantes dos programas de proteção e defesa do consumidor e dos poderes legislativo, executivo e judiciário estiveram na abertura do 4º Congresso Estadual e do 1º Congresso Municipal de Defesa do Consumidor. O encontro que está sendo realizado no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul quer unificar as diretrizes das políticas estadual e municipal sobre direitos do consumidor. Os PROCONs orientam os consumidores na solução de problemas decorrentes das relações de consumo. O objetivo do encontro é elaborar iniciativas e propostas para o trabalho dos órgãos. Então, nosso público-alvo são os PROCONs municipais, né, para que a gente possa ampliar essas diretrizes que são políticas, né, tanto estadual como municipal, para que em cada município a gente tenha uma melhor defesa dos consumidores, dos moradores de cada cidade do nosso estado. A conferência termina hoje com uma palestra sobre proteção do consumidor como direito e garantia fundamental, às 4h30 da tarde. A internet facilitou a vida de muita gente, especial no acesso à informação, seja ela institucional ou relacionada a pessoas. Por isso, é importante pensar com cuidado em tudo que vai ser publicado e na forma como isso acontece. Bom, para falar sobre essa cultura digital, a gente conversa com a Virginia Matos Chaves, advogada, especialista em direito digital. Boa tarde, Virginia. Boa tarde. Seja bem-vinda novamente conosco aqui no Canal Aberto. Bom, essa questão, o que é cultura digital? É, a cultura digital é o que a gente está sentindo muita falta nas escolas e na sociedade no geral e é bem importante que a gente comece a ter um pouco mais de preocupação com isso. Seria fazer com que as pessoas, tanto desde crianças até todas as idades, tivessem maior conhecimento sobre os riscos que a internet apresenta, apesar dela também ser uma fonte inesgotável de pesquisa, de ela ser extremamente vantajosa, ela também tem o lado um pouco mais complicado e que muita gente, a gente vê todos os dias incidentes. Agora, um recente que me vem à mente é a Thaís Araújo, que sofreu diversas postagens preconceituosas e racistas nas redes sociais. E é impressionante a gente ver que nos dias de hoje, isso ainda existe, a pessoa lá com seu nome, sua foto, numa rede social, postando e falando super mal e praticando um crime na frente de todo mundo, achando que é impune por estar na internet. Que é impune, que não é público, que não é anônimo. Mas não, ali as pessoas vão ser punidas, o crime é bem grave, a Thaís Araújo já foi na delegacia, podem pegar, eu dei uma olhada, até há oito anos a minha especialidade não é criminal, mas o crime de racismo e injúria racista também, então é bem grave. E é isso que falta um pouco, tanto nas escolas, quanto em todas as idades, ter essa cultura digital. Pois bem, quais são os cuidados fundamentais que nós devemos ter na questão da internet? Justamente no caso da Thaís Araújo, é algo que as pessoas cometeram achando que ficariam impunes em relação a isso. Mas cuidados que as pessoas devem ter no momento que acessar algum site, no momento que, até mesmo nas redes sociais, cuidados, as pessoas devem ter cuidados, devem ter um comportamento diferente na questão da internet? Com certeza, as pessoas não têm que ter aquele pensamento de que estão em uma mesa de bar, conversando entre amigos, e que nesse lugar, sim, a gente pode falar ali alguma piadinha, um pouco mais apimentada, digamos assim, porque naquele lugar não vai estar publicado, não vai estar como um outdoor. Agora, quando se publica na internet, qualquer que for, em qualquer âmbito, mesmo no WhatsApp, muitas vezes a gente tem que cuidar, dependendo do tamanho do grupo, enfim, mas em redes sociais, que é o que mais acontece, que é desse exemplo, pensar várias vezes antes de publicar se isso não pode ofender alguém, se isso não está violando algum direito. Então, antes de postar qualquer coisa, pensar cinco vezes. A gente pode escrever, a gente pode falar, mas postar, fazer ou publicar ali, tem que pensar mais vezes, porque a gente pode estar ofendendo alguém e causando algum ilícito. Isso individualmente, mas as empresas também devem ter esse tipo de cuidado? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, elas também estão na internet, elas têm o melhor canal de marketing hoje em dia, a internet, além de outros. Muitas empresas funcionam pela internet, elas têm e-commerce, elas são fontes de conteúdo, empresas jornalísticas, emissoras, enfim, elas têm publicação de conteúdo todo o tempo. Então, tem que ter esse cuidado, porque sim, é um local em que, dependendo, uma imagem mal utilizada, uma imagem que não teve autorização, pode dar problema para uma empresa, ou até uma postagem pode ter problemas de reputação da empresa, da marca, enfim. Então, as empresas também têm que tomar esse cuidado preventivo, porque de saber, de tentar, a gente, eu estive em um congresso em São Paulo e a discussão era exatamente essa, na semana passada, sobre essa questão de que as empresas precisam criar regras de governança interna, até com relação aos seus funcionários, por exemplo. Porque um funcionário que representa uma empresa, se ele faz uma postagem preconceituosa, inclusive a empresa pode responder. Ou até falar alguma coisa da empresa na rede social pode gerar um problema para a empresa. E a empresa vai ter que buscar o prejuízo. Vai buscar o prejuízo. Por isso que ela também, junto com o seu funcionário, tem que se precaver. Então, acho que tem que começar na escola. Na escola. Na escola, para ensinar. Os pais, né? Em primeiro lugar, os pais. Que quando vão dar um celular ou vão dar um computador para o seu filho, tem que já começar a ensinar os filhos. Então, o pai tem que buscar entender um pouco mais disso. Depois, nas universidades, acho que tem que continuar existindo essa educação. E depois, no futuro, na vida adulta, nas empresas. Isso tem que haver treinamento com os funcionários. Tem que estar sempre cuidando essa parte da internet. Porque pode, sim, prejudicar tanto uma empresa, quanto uma pessoa, quanto uma família. É bem arriscado. Ah, certo. Conversamos com a Virginia Mato Chaves, especialista em Direito Digital. Virginia, novamente, obrigado pela tua gentileza aqui. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. É noite. É dia. É noite. Foi assinado hoje pela manhã, na capital, o Pacto Mundial pela Política Alimentar Urbana, conhecido como Pacto de Milão. A iniciativa busca estimular a produção de alimentos nas proximidades dos grandes centros urbanos. Cerca de 100 cidades no mundo fazem parte do Pacto. No Brasil, Porto Alegre e Belo Horizonte assumiram o compromisso. A Carta de Milão visa estimular a produção de alimentos em regiões próximas às grandes cidades, de forma sustentável. Hoje, também foi celebrada a lei que institui a zona rural de Porto Alegre. A área compreende os bairros do extremo sul da cidade, como Lamy e Belém Novo, e equivale a 8,2% do território da capital. A lei vai facilitar o acesso a linhas de crédito, licenciamento ambiental e assistência técnica para os produtores da região. A vida no campo sempre traz a ideia do viver de forma saudável. Apesar do ritmo ser mais tranquilo, mais intenso no contato com animais e o ar puro, há famílias que buscam na tradição de uma cultura o sustento e a preservação ambiental. Na reportagem da TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo, vamos conhecer a permacultura técnica onde tudo que é tirado na natureza é devolvido. Sossego e trabalho como aliados. Na era da total falta de tempo, muitos de nós não imaginamos que ainda podem haver áreas verdes nos cercando. Chegamos ao sítio Pé-na-Terra, zona rural de Novo Hamburgo. Aqui a vida passa de uma forma tão leve que fica difícil acreditar como não temos espaços assim em outros lugares. Aqui a vida passa em um ritmo mais tranquilo, animais e pessoas convivendo em harmonia. Cerca de 20 pessoas vivem nessa imensidão de área verde que mescla construções sustentáveis e hortas orgânicas. Aqui no sítio, a permacultura tem como base unir a vida no campo às práticas sustentáveis, onde quem precisa do que a natureza oferece devolve ajudando na preservação ambiental. A permacultura baseia-se principalmente na produção de energia, moradia e alimentação humana de forma harmoniosa com a natureza. Aqui no sítio Pé-na-Terra, por exemplo, esse tipo de atividade é feito através de uma troca, onde tudo que a natureza dá é devolvido através de atividades ecológicas. Leonardo, aqui a gente tem um exemplo muito claro disso. A natureza ofereceu alguns materiais e vocês tiveram uma ideia brilhante, uma ideia ecológica. Como foi toda a parte de estrutura de fazer essa parede ecológica aqui? Então, essa aqui foi parte também de um curso que a gente teve com o João Roquete, que é um dos primeiros bioconstrutores do Brasil. Bioconstrução é o trabalho de construção com materiais ecológicos. Então, aqui a gente testou três técnicas, que essa aqui que a gente está vendo aqui é cordwood. A gente utilizou também coisas e materiais aqui do sítio. Então, por exemplo, eucalipto aqui do sítio, argila do sítio, areia do sítio, palha do sítio, algumas garrafas para iluminação, que eram lixos aqui também, reutilizamos. E fizeram essa parede que é uma técnica famosa, chamada cordwood. Mas aqui à esquerda a gente tem, são fardos de palha de arroz, empilhados, estruturados com bambu e cobertos com uma camada de barro, um reboco de barro. Então, ela tem um isolamento tanto acústico quanto térmico muito bom, uma estrutura forte. E a gente aprendeu bastante também, reutilizamos as janelas, as janelas que são reaproveitadas de casas antigas, de material de demolição. Entre árvores frutíferas, Leonardo vai contando um pouco da história do lugar e sobre como foi mudar para cá. Na cidade, às vezes, a gente fica um pouco separado das estações, das mudanças, que todos os seres, seja plantas, seja animais, tem, né? Então, estar presente aqui, interagindo com isso todos os dias, tu ganha esse entendimento um pouco maior dos ciclos naturais. Mas por que esse tipo de cultura chamou tanto a atenção da família Alano? Diego, que também faz parte do grupo que vive aqui, explica que o viver saudável da vida no campo, aliado à interação e ao respeito à natureza, faz com que tudo o que eles precisam seja dado e devolvido. Com muito aprendizado, com muito teste e aplicação e observação natural. A questão dos benefícios da alimentação orgânica, da verdura orgânica, é a questão de que, obviamente, a gente vai estar não comendo os agrotóxicos, né? A grande quantidade de agrotóxicos que os verduras e legumes hoje em dia têm. Sexta-feira de tempo firme, com pouca nebulosidade na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros ficam na marca dos 24 graus à tarde. Em Santa Maria, a condição de tempo é semelhante, mínima de 12 e máxima de 24 graus na cidade. Em Cachoeira do Sul, a máxima também atinge os 24 graus hoje. Veja a seguir. Feira do Livro de Porto Alegre. Exposição une cartum e literatura. E também, projeto promove a leitura e não deixe os livros parados na prateleira. Apoio House On. A Home Store. A Home Store. Aqui no Canal Aberto, vamos falar, continuar falando de esporte com o Farid Verano Filho, que hoje vai falar de basquete. Hoje é dia de sexta. Boa tarde, Farid. Sexta, na sexta. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores da nossa TVE, do Canal Aberto. Pois nesta sexta-feira, o Banrisul, Caxias do Sul, basquete, tenta a recuperação no novo Basquete Brasil. O time caxiense joga hoje às oito da noite em casa contra o Minas. Atenção, Caxias, lotar o ginásio e amanhã prossegue a rodada do campeonato que envolve o novo Basquete Brasil, que pela primeira vez tem a presença de um gaúcho. Portanto, hoje é muito importante a presença da torcida de Caxias no ginásio. O Caxias, Banrisul, tem que vencer a equipe do Minas e tem condições para isso. Mudando de assunto, um dos mais importantes clubes do hipismo brasileiro está de aniversário neste sábado. Fundado em setembro de 1939, há 76 anos, a Sociedade Hípica Porto Alegrense é fruto da união de um grupo de amigos que, movidos pela paixão ao esporte, deixaram o Country Club em busca de um espaço próprio. Na Sociedade Hípica nasceram cavaleiros que marcaram o hipismo nacional. Entre eles, vale destacar o cavaleiro André Bier e Johann Peter. Em 1969, foi criado o concurso hípico internacional Cidade Porto Alegre, hoje chamado The Best Jump. Esta parceria Best Jump já dura 45 anos e se tornou referência internacional de qualidade e tradição no esporte. Então, nossos parabéns da TVE, do TVE Esportes, do Canal Aberto, à Sociedade Hípica Porto Alegrense, pelo seu aniversário. E no canal aberto, nós recebemos o Mauro Quadros, da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. É assim mesmo? Sim, sim. Desportos Aquáticos. Deportos Aquáticos. A Federação Gaúcha de Esportos Aquáticos, ela é afiliada à CBDA, Confederação Brasileira de Esportos Aquáticos. E ela briga... Boa tarde, primeiramente. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, Farid. Isso deve partir do apresentador, que foi mal educado, desculpa. Sim, sem problema. A Federação Gaúcha de Esportos Aquáticos, filiada à Confederação Brasileira de Esportos Aquáticos, ela abriga cinco modalidades. Sim. A natação de águas abertas, maratonas aquáticas. Maratonas aquáticas. A natação de piscina. Sim. Os saltos ornamentais, o nada sincronizado e o polo aquático. O polo aquático. Então, são os cinco esportes aquáticos que a Federação controla. Mauro, nós vamos ter no Grêmio Náutico União, neste final de semana, amanhã e domingo, o Campeonato Estadual de Natação. A competição é promovida pela Federação. Reúne nadadores de clubes gaúchos e argentinos também. Quantos nadadores vão participar, Mauro? No Grêmio Náutico União, agora no dia 7 e 8 de novembro, com início às 8 horas da manhã, no aquecimento dos atletas, e às 9 horas da manhã, iniciam as provas. Nós estamos com 370 atletas inscritos. 370? Para o ambiente da natação, um número bem expressivo. Muito expressivo. Vamos contar aí com o clube convidado, o River Plate, da Argentina, o qual representa esse clube, alguns nadadores da seleção argentina. Vamos perder para eles, né? Vamos perder para a Argentina. Não, eu acho que nós temos aí uma representação, atletas de alto nível. Quem vem se destacando na natação? Dentro do cenário nacional e internacional. Pois é, Mauro, eu ia te perguntar. E acho que a gente vai fazer frente, vai fazer um bonito espetáculo aí. Aberto ao público. Para quem comparecer. Aberto ao público. Aberto ao público. É só chegar. Só chegar. Certo, é no Grêmio Náutico União. No Grêmio Náutico União, Quintino, Bocaiuva, 500. No Quintino, 500. Não, só chegar lá, quer assistir e vai assistir a competição. A competição. Quem vem se destacando no Rio Grande do Sul na natação? Ultimamente, na natação de piscina, nós temos aqui a nadadora Graciele Herman. Isso. A natural de Pelotas, radicada em Porto Alegre e nadando atualmente pelo Grêmio Náutico União. Faz parte da seleção brasileira e grande candidata a participar das Olimpíadas na prova dos 50 livre, né? Junto com a Etienne Medeiros. A Graciele hoje, ela tem o segundo melhor tempo do país e então até agora ela está garantida na Olimpíada. Ainda que o período para credenciamento, para que os atletas consigam o índice e a vaga olímpica vá ainda até o início do ano que vem, ela está com forte chance de participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Muito bom. Mauro Quadros, Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. Muito obrigado pela presença no canal aberto. A TVE está com portas abertas, o canal aberto, TVE Esportes. Atenção, amanhã tem TVE Esportes, duas da tarde, cheio de atrações. Você não pode perder as duas horas aqui na TVE. Faria, eu só gostaria de salientar que aproveitando dessa competição, o Campeonato Estadual e da necessidade das pessoas que passaram agora por as chuvas intensas aí no nosso estado, esse campeonato vai ser utilizado para angariar monotivos. Ele tem um caráter social bem forte. Então vão estar sendo recolhidos alimentos e materiais de higiene e limpeza em uma ação conjunta entre a Federação Gaúcha, Grêmio Náutico União e Defesa Civil do Estado. Parabéns, parabéns, muito obrigado e todos ao Grêmio Náutico União, ainda mais com essa questão solidária, sem dúvida alguma. Obrigado. Na Zona Sul, o dia amanheceu mais frio em relação às outras regiões do estado. O restante do dia é de tempo parcialmente nublado. Em Bagé, na campanha, poucas nuvens, faz 23 graus. O sol aparece em meio a muitas nuvens em Pelotas, onde a máxima chega aos 22 graus. Mesma condição de tempo é em Rio Grande, no litoral sul. As máximas não ultrapassam os 21. Feira do Livro. Literatura e Cartoon estão unidos em uma exposição no Café Cartoon, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Os desenhos foram elaborados a partir de contos do escritor Jefferson Assumpção. A mostra vai até o final de novembro. Ao ler uma história, projetamos imagens muito particulares sobre as descrições. A ideia da mostra é dar vida a essas imagens. Cada cartunista recebeu um conto do livro Cabeça de Mulher Olhando a Neve e pôde livremente traçar o que o texto despertava na imaginação. A partir do conto, a escolha do artista, enviei esse conto e sugerindo que ele prestasse atenção que muitas imagens daquele conto dialogavam com a sua obra. E que ele escolhesse uma ou fizesse uma nova. Então todos fizeram novas ilustrações. Com exceção do Santiago, que tinha uma figura de um tio que descascava laranja, que era o que relata o conto. E o Cavalcante também, que já tinha uma gravura que tinha essa imagem do peixe. A representação de Aderson, com um desenho feito em nanquim sobre papel vegetal, foi inspirado no conto chamado Canarinho. Escolhi alguns trechos que me marcaram mais. A frase que eu coloquei em espanhol, que é o menor teatro do mundo. Uma figura feminina que aparece durante todo o conto. E a figura do passarinho, que é a figura do narrador. Ele se coloca como uma figura frágil em relação a uma mulher bonita, muito bonita. O livro tem 21 contos. 14 deles foram a inspiração para os cartoons. A intenção da produtora é aumentar a exposição. A ideia é essa, de dar continuidade a esse projeto, a partir de novas leituras visuais, então, né? E, posteriormente, uma nova edição deste material dos contos, aí com as ilustrações. E, em tempo de feira do livro, nada mais apropriado do que ouvir a diga literária da semana com ele. O apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Qual é o livro que você indica hoje? Boa tarde aos telespectadores. Hoje eu vou falar desse romance aqui, né? Memorial de Santa Cruz, do Simval Medino. Simval Medino, autor gaúcho, mas que já mora há bastante tempo em São Paulo. Tem também uma extensa atividade como jornalista, né? Ele já publicou livros em vários gêneros, né? Esse livro aqui, na minha opinião, é um verdadeiro clássico da literatura brasileira contemporânea, né? O livro foi lançado, inicialmente, em 1983, pela editora Mercado Aberto, aqui de Porto Alegre. E é a história desse Santa Cruz do título aqui, né? Ele nasce na época da escravidão e ele vai narrando, em primeira pessoa, toda a sua trajetória. E essa sua trajetória se confunde com alguns fatos históricos marcantes do Brasil, né? Por exemplo, ele passa, ele testemunha pela Revolta da Chibata, pela Coluna Prestes, pela Revolução de 30, e a sua trajetória, as suas histórias passam pelo país todo, né? Tem momentos que ele está na Amazônia, no Pantanal, passa por Rio, por São Paulo, inclusive tem uma passagem também aqui pelo Rio Grande do Sul. Interessante que esse Santa Cruz, ele está sempre numa condição de homem do povo, né? Nas classes inferiores, assim, e fazendo, realizando atividades subalternas. Mas o livro também, o romance, ele mostra um pouco da cara do Brasil do século XX, recheado de injustiças sociais e também de desmanos. Mas o que chama a atenção, na minha opinião, é a grande sacada desse livro, Memorial de Santa Cruz e Simvalo Medina, é a sua criativa arquitetura narrativa. Eu vou mostrar aqui para vocês. O livro, basicamente, é composto por um único parágrafo que tem 300 páginas. Aqui a gente pode ver, ó, é um bloco narrativo, né? Do início ao fim do livro. E o leitor pode se perguntar, pode ficar meio assustado, puxa, mas isso não é confuso? Será que não é chato? E aí entra o mérito, né? A categoria do Simvalo Medina, que nos apresenta um texto simples, fluído. A gente percebe as transições de um tema para outro, de uma aventura para outra, sem a necessidade aquela de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Isso realmente é um grande mérito do escritor, que faz isso de uma maneira muito suave. E quando a gente chega no final da leitura dessas 300 páginas, a gente fica pensando, bem, podia ter mais umas 100, mais umas 200, podia ter, inclusive, uma continuação do Memorial de Santa Cruz, tal a qualidade do texto. Por isso que eu referi há pouco, que, na minha opinião, realmente é um clássico da literatura brasileira contemporânea. E, infelizmente, o livro está fora de catálogo, mas é muito fácil a gente encontrar o Memorial de Santa Cruz na internet e também em Cebos. Pelo país todo a gente encontra o livro. É realmente uma leitura imperdível. É isso. Agora volto com vocês aí no estúdio. Acerto. Obrigado, Dio. Tom e Jerry, a Bela Adormecida e Thunder Cats foram alguns dos desenhos animados que inspiraram o espetáculo musical promovido por alunos da Fundação de Arte de Montenegro, no Vale do Acaí. A atividade reúne os estudantes de música da instituição em uma apresentação que ocorre nesta sexta-feira. Reportagem da TV Cultura do Vale. O espetáculo musical Jogos e Desenhos Animados foi preparado a partir das aulas do curso básico de música da Fundarte. No palco, os alunos da Instituição Montenegrina apresentaram canções de cartoons que fizeram parte da infância de muitos espectadores. Esse tema vem muito da nossa infância e um pouco também dos jogos que os adultos também jogam. Vamos ter Pantera Cor de Rosa, Pica-Pau, Tom e Jerry. Mas a gente tem alguns jogos que daí já são mais do mundo deles. Ah, eu quero esse jogo. Tem um do Game of Thrones, que é o jogo, que é a série, mas virou um jogo também. Então, jogos que estão no convívio deles, assim. O espetáculo Jogos e Desenhos Animados foi apresentado na noite de quarta e vai ser apresentado novamente nesta sexta-feira no Teatro Terezinha Petricardona. Para a segunda apresentação, o repertório musical vai ser outro. Mais alunos do curso básico de música da instituição vão participar do evento. Ele abrange praticamente todos os alunos. Nós vamos ter violão, violino, canto, piano, guitarra, acordeon. Nós vamos... e é bom porque eles fazem muitos grupos entre si. Eles conseguem conversar com o seu colega, de tocar uma música junto, coisa que normalmente na sua aula individual não tem um tempo para fazer isso. Então, o espetáculo também agrega de juntar mais alunos. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza até amanhã na capital apresentações da série Concertos Legais, destinada ao público infantil. É uma oportunidade dos estudantes entrarem em contato com a música clássica de um jeito diferente. O cachorro Abelardo se comunica bem com essa turma. Bom, para quem não sabe, a nossa orquestra é dividida em famílias. Tem a família das cordas, a família das madeiras e a família dos metais. E lá no fundo tem os bagunceiros que a família barulhenta da percussão. E a música é do mundo infantil, de desenhos animados e filmes do gosto dessa garotada. E eles aprendem que uma orquestra tem músicos que tocam instrumentos de corda, madeira, metal e percussão. E, claro, o maestro que harmoniza toda essa melodia. Tu gostaste de que instrumento? Do violino. Por quê? Porque eu acho mais bonito o som. E tu, o que tu mais gostaste na apresentação? Eu gostei da flauta de metal. A escola tem esse projeto já há quatro anos, trazer turmas para assistir os concertos da OSPA, os quais eles curtem demais, né? E é só para eles poderem, então, ter uma ideia, uma noção daquilo que já é trabalhado em sala de aula como professor de música. Eles curtem bastante. Realmente é encantador. O Canal Aberto volta na segunda-feira, a uma da tarde. E no programa vamos falar dos cuidados com o uso de lentes de contato. E no quadro Direitos do Consumidor, veremos a relação com os transgênicos. Uma boa tarde para você e um bom final de semana. Boa tarde para você e um bom final de semana. Boa tarde para você e um bom final de semana. Boa tarde para você e um bom final de semana.